Oi galera, boas-vindas a mais uma gameplay aqui de Icorea, Terra de Colossos, vambora! Então a gente começa a agradecer mais uma vez nosso apoiador MypeCards e agradecer também você que tá assistindo. Se quiser também apoiar a gente, tem os planos aí de assinatura do PicPay, que você tem direito a conteúdo exclusivo. Então checa o link aí na descrição do vídeo, que já dá uma força pro nosso canal, vambora! Ah, Ultimato Emergente, tem a Raposinha do Cycling aqui, né? Onde é a Raposa? Easy Raposa, é um dos melhores payoff. É um dos melhores payoff. E aí, Vicky, como você tá, queridão? Na paz? Onde é a Raposa do Cycling? Cycling 1 Cair de boca no bait do Ultimato? Que não é live pra isso, não, não, não. Se você quer cair no bait do Ultimato, você abre um draft aí na sua casa, pica o Ultimato e vai embora. Eu não... eu não... eu sou velho demais com essas coisas. Cratera, Easy... Ah, Fire Prophecy, beleza, bom pique. A gente começou com a Raposa logo de cara, velho. Raposa não, um Cycle, Cycle, Cycle é o rolê, né? Mas Fire Prophecy é bom o suficiente pra pegar acima de um Cycling 1, né? Essa carta vai ser boa em qualquer deck. Oh, Max Hunter, releia as regras, meu anjo. É tão simples, velho. Releia as regras e presta atenção nas regras. Eu não peço mais nada de nenhum de vocês. Se cola aí, galera. Fique à vontade, só olhem as regras. Eu sei que é difícil pra galera que joga Magic ler as coisas, mas é bem simples, tipo... Por que eu tô pegando essa dual aqui? Calma lá. Essa carta de Cycling aqui... Fala, Maicon, boa tarde. Acho que eu pego Fire Finder, na real, viu? O Zoile tá viável agora que é? Tipo, não, Lucas, não. F no Limitado, assim, na moral mesmo. Vai gastar uma carta pra não fazer nada. Pô, mano, os Fs... Hoje a gente fez um 6-3 e um 5-3, Maicon. Tamo de boa. Tamo positivo aqui. Duas cartas de Cycling 2, uma carta de Cycling 1. Foda é que não tá rolando payoff, né? Não tá payoff. É, mal, mal, assim... Existe a opção ler as regras e existe a opção ficar falando bosta e tomar ban, né? A gente começa um timeout, mas, assim, eu não tenho... Eu não tenho problema nenhum em remover quem... Quem tá perturbando a paz desse ambiente. Foda é que, assim... Aqui a gente tá... Mas, assim, eu ainda tenho também um mundo que a gente joga Disapp Spells aqui, né? Se o Cycling não tiver rolando, sabe? Um... Um... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Sempre que eu tenho algum crash na arena, eu faço isso. Agora foi só... É, então, ou só tenta de novo, né? Pois é. Normal mesmo, bota fé. É, então. É que faço essa fita aí e resolve legal, sabe? Não, também nunca tive problema com o MTG Arena, não. Aquela galera que vive reclamando que é o software mais mal otimizado do mundo, a galera deve tentar rodar no PC da Xuxa também, né? Nossa, eu fico impressionado, velho. Com a choradeira da moçadinha. Olha, a Mentora é uma Build Around interessante, viu? É uma carta que dá um... Ela entra naquele subtema de Vigilância que a gente vive aludindo, sabe? A gente já tem uma Firefinder aqui, eu ajudo a pegar a Mentora. Tipo, a outra opção seria um Cycling 2 Off-Color, mas... É uma Lamentora aqui, né? A gente chegar nesse subdeck. Aqui, ó. Aqui, mais nada pro Cycling Cycling, mas vai pegar outra Firefinder. É, então, Lucas. Geralmente é o PC, velho. Porque também... Desde que o Arena existe... Ele foi ficando mais pesado. Eu tive que dar upgrade na RAM, aí depois eu tive que dar upgrade na placa, né? Mas, tipo... Natural, né? Lice Blinker. Porque as outras opções não são muito relevantes. Talvez a Flecha. A Flecha. Cycling 2 Off-Color, essa Dual aqui. Vamos pegar essa Dual. Olha, a paradinha de Vigilância. Legal. Isso aqui dá pra usar nesse deck. Acho que é mais relevante que as outras aqui. A Dual seria um pouco interessante também, mas vamos especular nessa base sólida. Combina muito bem com aquele 1-4 Vigil, que ele também vai funcionar legal com isso. Vamos pegar esse pênis. Mec, bota fé. Da hora. Da hora. Da hora. Da hora. Quebradaço isso aqui, velho. Quebradaço. Então agora eu quero pegar tudo que eu tenho escrito Vigilância. Se isso aqui roletar é maravilha. Qualquer coisa que tem a palavra Vigilância, eu tô dentro. Não, esse alcance é atropelar. Ah, marcador de alcance é desvile. Mares aqui é bacana, né? Com cristal também. Eu quero o Genrazer, hein? Eu até quero o Genrazer, mano. Eu vou querer ter um pacotinho de Mutate aqui nesse deck. Não, 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 não. Por que não, velho? Fazer um mix aqui. Não vai ser tipo A carta, mas... Se eu tô dando três de dano, tipo uma Lightning inix pra três já é ótimo. Eu quero pegar cartas com Cycling anyway, eu acho. não sei se eu devia pegar a land mas vamos na reunião não quero esflashar vermelho de toda forma eu acho então Germal mais ou menos vigilância não é exatamente uma estratégia é tipo um subdeque eu quero o lurk aqui acima da necropantera eu posso devolver isso aqui é que aí depende Germão, exatamente do que tipo, o que você está fazendo aqui ó, vigilância cycling aqui, isso aqui é legal porque preenche o espaço entre os dois e aí que está, tem muita interseção entre coisas diferentes nessa edição sabe, tipo esvantasauro é uma carta que pega as duas peças então assim se eu tivesse 10 desse dá hora, sabe mas você não vai ter 10 desse você tem que meio que balancear tudo essa é a dificuldade de montar o deck nesse formato né, porque é tão aberto as possibilidades tem muita coisa diferente para você fazer aqui tem um girafídeo que dá para pegar com vigilância eu pego essa carga coordenada para girafídeo é a fita, é como você equilibra essas coisas né aqui tem um Goriak com vigilância e tem a Snare Tactician isso aqui já o Felidar preenche esse espaço da Snare bom, acho que a gente roleta isso aqui mano ou isso aqui mesmo sendo pique 7 o que é que está aí? ah, Cycling isso aqui até que era legal isso aqui era legal também mas vamos eu quero esplachar prophecies zenith, fazer base celeste né, esplachando prophecies zenith, eu tenho dois fire finder já, uma montanha aqui no deck que já resolveu a fita, e claro isso aqui também é splash, mas como isso aqui tem splash não é exatamente splash né, cristal, cristal, vou pegar naturalista também, acho que eu prefiro cristal, cristal já sai aqui em dois né, aqui eu pego a land suave, slime, outra land aqui, flash, eu já tenho vinte playables, é que eu vou querer mais terreno, menos terreno, pegar land, eu vou querer cheitar na land também por causa desse cycle, depois eu já tenho sete cycle de uma mana, flash a reunião, ahn, talvez, melhor aquele gato lá, isso aqui me daria um pouco de redundância, mas eu quero esse bicho de dois, isso dá socorrista né, assim, mó da bala roador, acho que sim, isso aqui é muito bom, não me levem a mal, mas aqui a transição vai ser mortal, vermelha, né? É que com três dual já, não acho que vai ser difícil eu fazer duas vermelha, que eu só precisaria de uma dual e da minha montanha. Mas, puta, socorrista é muito. Fora da casinha também, só que sola partida. Nossa, outra raposa da hora. Bora. Dá o sangue, uma muteira saguí. No despay off de cycling eu tenho dois, três, quatro, cinco. Nossa, ainda. Aqui eu tô incorporando umas remoção no meu deck também, que eu te dar o sangue, né? Isso é meio interessante. Amizade proibida, mentor da gola do pavor, saguí. Explorar um bicho, jogar um bicho, vale a pena. saguizinho. Isso é aguizinho. bacaninha aqui também, mas... Ah, quer saber? Opa, olha o brabo aqui, ó. Brabo da vigilância. Nossa, muito roubadão. Roubadaço. O que eu tomei com dúvida aqui são essas cartas da ponta, na verdade. Eu já tenho oito cartas de cycling, então eu vou querer rodar umas quatorze lentes, ó. Ah, outra profe... se sim... Coisa base sólida eu não queira. Como é que eu to de criatura com vigilância? Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito. Quero se não. Eu posso tirar o flash também. Três go for blog, noção. São duas profeas de Zenith, já meio que me basta aqui. Lutar como um... Seis humanos... É de se boa essa trick aqui, hein? Nossa, gente, tem todos os girafis de o Papa Mosca do mundo. Vou fazer a build aqui antes de pular pro Raiders. Cycling 1, Cycling 1, Cycling 1, Cycling 1, Cycling 2. Minha roga é um balzão. Isso aqui eu tenho dúvida, isso aqui eu tenho dúvida, só que eu não tenho dúvidas. 6, 6, 8, 14 lentes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E quatro vermelha. É que eles são oito verdes e são seis vermelha, né? Isso aqui. O Borneard é legal para devolver a afinidade, mas o quê? Como é que eu estou de vigilância aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Acho que é isso, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Magia é o encontro. Agora partiu. Vou botar o nosso deck de Vigicycle para ganhar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Hum, tá. Não seja um humano. Então, assim, deixar um não humano do topo aqui ia ser bem legal, né? Tactician ou Marmota? Ai, ai, ai. Aí que tal, Lucas? Depende. Acho que assim, no começo, num vácuos para Tactician, mas depende, depende. Difícil responder, hein? Talvez Marmota, porque Marmota é vermelha. Não tenho ideia, mano. Você passa e pega Marmota porque Marmota é vermelha. Mais difícil. E aí, Virtual? Tudo bem, meu querido? Mas é difícil precisar um ou outro, sabe? Acho que não é um Ciclis Cristal, não, viu? Imagina que ela tem um counter pra? Aloha, nas Zica e o oponente? Delícia. Tem outra? Essence? burnha, tá fácil, hein? Tá fácil. Dois, dois de cada. se pá, tactician, ô Lucas, porque aí vários tacticians é melhor que várias coisas. Não sei, não sei. Nossa, muito contextual. Muito contextual, sabe? É difícil. Qual que você gosta mais? Tem que ir por alguns critérios não científicos assim, sei lá. Laurenti, descobri o canal pelo motivo. Estou assistindo seus vídeos para ver se melhora na arte do draft. Essente de trabalho, está me ajudando muito. Da hora, Laurenti. Boas-vindas. Agradece aquele lindão do André depois. E é isso aí. Boas-vindas, My Angel. Poder ajudar, estamos aí. A hora. Se claro, porque se a gente comprar um outro cycling do topo, a gente já tem um token a mais no turno da pessoa oponente, né? É isso mesmo que eu queria dizer. Aposentação de casas para a Ikoria? Vai que vai, mano. Boa sorte. É o bravo, velho. Nossa. Estou divertindo horrores aqui. Estou divertindo horrores e implica que o bagulho é ruim, né? Sei lá. Aham. Acho que aqui a gente faz sem o marcador mesmo. Porque... Para ir crescendo aqui e começar a atacar, né? Para cima desse sino de luz. Ah, acho que além de preta, vai começar a rolar os mutate agora. Estamos no sal. O raposinha, velho. Fala sério. Porque a gente jogou o bagulho no pelo e vem uma raposa. Delícia. Bom, acho que agora deu o nóis, velho. Com esse Felidar na mesa, né? É, o oponente remove Felidar. Acabou. Bom, assim, então... Quando você tem uma carta com uma bomba igual o Felidar, você ter muito Cycling ajuda você a ver ela com mais frequência, né? Então tem essa sinergia implícita aí também. Não é um bagulho óbvio, mas... fazer esse rolê de Cycling aí no deck de Vigilância ajuda a gente a achar mais o Felidar, né? Isso é da hora. Bacana. Asse. oponente místico vamos lá místico oponente vamos manter aqui a gente já liga selidar da hora cycle ok 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 isso aqui é um tem uma Fire Prophecy aqui ou é só cycling vou jogar Snare porque aí eu virando com a Snare eu tenho Fire Finder pega land e cicla é um bom turno raposa raposa dói tanto raposa e a Tactician bloca a Stinger então eu tenho que ficar suave o Fight Zone nossa eu preciso pegar verde aqui o Fight Zone ia ser bem bom segurar mas eu tenho que pegar verde para a Felidar depois eu protejo a Felidar também espera mais que vamos lá a gente tapa a Raposa posso voltar de Felidar pode perder nessa vinda aqui para a Stinger vira você vira você ranei ranei opa boa land já vale a Amém. Sim, ela tenta achar uma remoção pra Snare, né, então ela vai segurar esse Fight Zone, que eu acho que é interessante pra mim, viu. Continuar desenvolvendo meu mana aqui, pra eu já fazer Felidar ligado na próxima, eu preciso achar um bagulho pra ganhar a vida, tipo o Hid Bonder, pra não morrer pra essa parada aqui, vamos lá, ciclar você, vira você, quiser bater aqui da hora, vamos nós. Lurros? Ai, não brinca comigo assim não, nossa velho, a gente tem que dar o sangue pra tirar essa lurrinha, nossa meu irmão, tem que exclar o Lampassauro. Quero ciclar? Não quero ciclar, na verdade. Falei que aqui eu vou tomar um hit indiscriminado da Raposa, né, mas beleza. O oponente é uma file pro office aí, pau no nosso pool também, na hora não tem. Vai lá. Ai, vou tentar desvirar com esse Felidar aí. Acho que se a gente desvirar com o Felidar, a gente não perde mais, pau, as Catartic, pra dar um refil, Catartic aí é muito bom pra pessoa oponente, trocar duas lentes por três cartas. Oi filho, acabou o quê? Acabou o quê? Acabou, filho? Por causa da vovó? Acho que eu tenho que chumpar, velho, porque aí tipo, dois Cycling aqui eu já vou a seis de vida e fico muito perto da morte. Eu tenho que chumpar, infelizmente. É um bicho com vigilância que depois vai ser outro Tepper, mas complicado, né. Fazer o Vantasauro aqui. E agora a gente tá suave, eu vou começar a crescer os bichos depois com a Mentora. Acho que agora a gente tá suave, posso virar a Raposa aqui antes do combate, com a Felidar tá online, vambora, vai. Vambora, acho que agora vai dar nóis, velho. Acho que, assim, tamo estável. Ihhh... Pesadelo essa criatura. Cadê minha slide profis? E esse bicho é um pesadelo Até pra isso que a pessoa e o oponente Tá explachando azul no cycling dela Delice Posso começar a ganhar a vida de volta Ou começar a participar também Então isso aqui vai Blá 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 Posso bater com dois porque eu tenho fight as one Tem uma seis Faz essa mentora aqui Agora meu felidar tem vigilância em dobro Aí a fita é, eu faço curandeiro ou não? Então eu tenho certeza É que ciclar me torna perto da zenith Como é que eu tô de carta com siren Zenith pra quatro É, eu quero ciclar pra tentar matar isso aqui É, eu vou ciclar agora Porque se eu achar uma fire prophecy eu já vou matar o bagulho Sei lá, talvez ia ter sido melhor matar um punho da pessoa oponente É porque eu quero achar uma fire prophecy pra já matar isso Tá, uma land eu acho que eu seguro por causa das fire prophecy Não precisa jogar todos meus terrenos Não precisa jogar todos meus terrenos Dá pra segurar uma Que aí essa uma a gente Essa uma a gente vai Viro você E viro você É, mas agora também a fire prophecy já não adianta nada Porque o bagulho já vai estar 4x4 Tinha que ser exatamente naquele turn Que merda Worker Worker volta o que? Volta a fire finder Olha, eu só faço 4x4 também Obrigado por ser vocês Obrigado por ser vocês Não Ah, quem que usa essa carta, velho? Ô, vá pra puta que pariu, mano Ah, é pra chorar, meu irmão Não, é pra chorar Sempre mamando a carta injogável Pois é Mamation never ends Vamos quelques Tens Vamos 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 a gente segura o bagulho com carinho pra que? pra isso mora pra isso cadê minhas elite? interessante que essa pessoa tem alguma parada aqui pra não ter usado a quando a gente matou com essa merda aqui exilou, não foi nem matou então assim, meu fight as one não fez nada exatamente, Vink quem usa essa merda, velho quem que usa essa bosta, mano vou matar isso aqui não, 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 não Agora você não sabe o que é, bem-vindo à minha vida. Agora você não sabe o que é, bem-vindo à minha vida. Vou procurar outra Fireball no deck. Não, oponente Não, não, não Não Cadê a Hid Bonder, velho? Cadê a Hid Bonder? Da vida, mano Volta aqui, ganha 2 de vida por turno Fascismo Oh, tem tudo, hein Puta que pariu, meu irmão Tem tudo e mais um pouco Mais troféu de Mutate? Da hora, Dri, parabéns Aí sim Que massa Eu tenho outra Snare no deck Eu não tenho outra Snare no deck Morrendo pra Dranich Morrendo pra Dranich Morrendo pra Dranich Ai, 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 ai Blade Banish, velho Nossa Mané de Wander, velho Que que essa porra faz essa edição aqui, mano Cadendo tudo mais, nem vendo a carta, velho Oh Merda é essa, mano I watch the actual fucky fuckers Partiu, galera Round 3 aqui pro nosso deck Divisir cycling Tá, eu vi que eu nunca entendi Nunca ninguém soube responder também, mano Então, vamos lá Quilo dia Kilograma dia Kilograma dia Ah, ok Essa mão bem de boa Ah, ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Real max Colou mais um cycling Lá vamos nós Acho que com dois draw aqui a gente acha a próxima land, né Porque ai o Farfinder já garante a quarta Deixa eu pegar Vamos lá Deixa eu começar com a ambush Vou chamar terceira pessoal, guardando esses dados de sangue aqui então Farfinder pega a branca Beleza Beleza Aí eu posso fazer Snare Começar a virar as paradinhas Opa, foi mal galera Botei até no intervalo aqui, perdão 1-2 no draft, achando fazer pelo menos Duas vitórias, fazer um Tarrasso turno 7 Foda de irmão Ai, Tarrascão é osso Tarrascão é osso demais Batei aqui Primeiro, antes de mais nada Nadinha, né Fazer um saguão Aqui Saguinho Coisa mó suspeita Aqui, pra rolar Anulou meu sagui Maravilha Compre um card então Quando a gente Compre um card Eu não vou chumpar pra te negar um DRAW não Pode comprar Vai na fé Acho que eu volto de Snare É, o brilho do seu olhar Que me leva loucura Pode ser minha cura Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o mal O que tem que é? Uma azul, uma vermelha e uma branca Deve ser um Cycling, velho Tem alguma mágica que poderia rolar aqui Azul eu sei que não tem nenhuma por um Vermelho eu acho que eu também não Na real Tem Light of Hope Só de Fute E Fight a Zone Ah, pro vermelho Tem que dar mais um Mais zero Aí nesse ativa Tem aquela trick lá Fazer aqui a Snare Mesmo E dar uma cicladinha No passe Eu quero ter 5 Pra já fazer o Felidar E poder começar a tapar a parada Aqui, né Tá Cicla Pra você Socorrista Legal Socorrista Que é bem legal Vamos começar Começar a fazer umas fichas aqui Vira você Eu vou querer tapar isso aqui Eu vou deixar o Snare de Blocker Pra isso aqui Se bem que eu posso deixar Os dois tokens Pra blocar isso aqui Mas eu vou bater 3 Aí a gente volta De Felidar E aí eu já tenho dois tap Aqui no Felidar Da hora Ah, joguei dois FTD Primeiro demorei a identificar A cor aberta O deck ficou torto 0-3 Foda Acontece Segundo identificar A cor aberta Segui com Warlock Class Paladin Class O imponente Se tiver uma resposta Pra tudo Vamos ao 0-3 Ah, mano É foda, velho É foda É por isso Que eu meio que parei De jogar melhor de 1 Sabe Porque é muito Nossa É muito dark Essas coisas, velho Mó desanimada Oi, pessoinha Tá com sede? Te ajuda, ó Então, mano Aí entra o negócio De jogar melhor de 3, né Que não tem essa Palhaçada, velho Será que eu fui com muita sede Já o pote Nesse ser lidado Aqui Espanando Tem mais um Cycling Aqui Coisa linda A gente vira uma parada E ainda tem um tap Com a Farfinder Farfinder Aí a gente começa Bater na volta Que agora eu sofro tanto Vou dizer Vai se fuder Tô com outra Mais gostosa que você Dois na Socorrista Então vamos responder Dar o sangue aqui A gente vira o Sarply Token Nossa Se eu tapo a outra Aqui Auto-tapper Auto-tapper Esqueci que eu tinha isso no deck F*** auto-tapper Mas beleza também Porque agora eu vou fazer Hit Bonder Segurando o Fight as One E nada me para mais E aí eu vou ser imparável A gente vai fazer o oponente similar Antes de conseguir ganhar o Reboot Então a gente vira esse 3 e 6 Eu já vou tapar duas coisas aqui Agora eu vou começar a ganhar vida Loucamente também Com a Hit Bonder Eu tenho dois tap E eu tenho o Fight as One aberto É isso aí Vambora Vai precisar achar o Mentor Começar a crescer minhas coisas Alguma fica assim E aí? Normal? 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 Lunar was here Obrigado pelo follow Boas-vindas Tinha que matar essa Juba aqui Tipo eu devia debatir com o Feridar Que a pessoa oponente Blockando A gente ia trocar o Fight as One Pelos dois E aí ficava sem Juba de Trovão Aqui Pádias é batido Ai 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 Hum Hum Tipo eu devia te dar eu não lembro se eu fiz, a questão é o virtual, mesmo que eu tenha feito, ela deve estar desatualizada, mano, assiste nosso vídeo revisão lá, velho, que eu falo de todas as cartas, mano, eu acho que é melhor que você tentar olhar a tier list, que com certeza vai estar desatualizado, sabe, porque esse vídeo foi, tipo, foi gravado anteontem, mano, acho que vai dar mais bom do que tentar olhar a tier list, ó, a última update que eu fiz na tier list foi dia 25 de abril de 2020, se você quiser ver, mano, tá aí, ó, mas eu pessoalmente não recomendo, mesmo assim, na moral mesmo, tipo, provavelmente os Companion nem tinha sido nerfado ainda, Rakdos nem era o melhor deck ainda, sabe quais eles vão rotacionar e quando? dia 16 de setembro, o Max Hunter, quando sair Nistrad, vai rotacionar Eldraine, Teros e Core e N21 lá lá, 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 Não tem como encontrar a tier list de alguns usuários se a gente nem sentou se tem o link direto pra ela Eu acho que não, João Até onde eu sei, não Por que não, velho? Curti um pagodinho, porra, mó da hora Ah, essa Zenith que não foi na cara A gente vai aqui, vai, bota o marcador mais e mais um em cada uma delas Tome Ah, eu acho que a gente tá estável, parece que isso vai começar a virar o jogo A gente vai gastar o boom e comprar 4, legal Bom, se ela quiser bater com qualquer criatura aí vai na fé Eu tenho um blocker Vira você Vira você Eu tenho que separar 5 aqui, eu tenho 3, mano Eu tenho um letal, mano Eu tenho 2 cycle, eu consigo tirar 2 blocker, aí eu bato e tiro mais 2 Eu tô batendo 2, 5, 2, 5, 9, 12, 15, 17 Não, a gente ainda não tem letal A gente ainda não tem letal Mas vamos botar outro bicho na mesa que eu acho que a gente tem na próxima Ok, no passe eu vou crescer minhas paradas aqui 4, vai na fé 4, vai na fé Não, não, se você virou 9, 12, 16, 18, 20, 20. 7 cartas sim gotinha tá ligado em um ítimo Que foda esses dois judônios aqui, velho. Melhor dois do Farfinder, tá? Vou ganhar vida aqui também nesse Stunderman aqui. Gabi, leia as regras do canal, por favor, meu anjo. Obrigado. Tá no Snare. Não, tudo bem. Vamos aí pra tentar melhorar. Cicla, tá pra seguir. Vai pra tudo aqui. Zenith pra sete? Então, cinco, nove, quatorze, dezessete. Vinte e quatro. A gente não tem o Letal. A gente vai ter que ganhar no deck mesmo, se pá, né? É, vamos ganhar no mil, eu acho que eu tô fuzal. A gente não ganha no dano aqui. A pessoa oponente ganha até oito dividido. Acho que vou ter que ganhar no mil, sim. Cinco, oito. Olha a saga, mano. Olha esse jogo, mano. Que palhaçada. Tchau. Tchau, tchau. Certo. É, assim oponente. Beleza, vai na fé, mas o problema é que você tá com esses reciclais pra dar dano, você tá comprando cartas, né? ... ... Ah, deve ter percebido, Gabi, acho que não tem escolha mesmo, sabe? Acho que é questão de não ter escolha aqui. Não, 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 não. Tenho mais 7 de vida aqui, uma carta no deck. Cicla aí, oponente. Cicla aí que vai dar bom. É bem forte, velho. Essa fênix aqui é bem da hora. Hartaça. Uh, ganhamos no mil. Isso aí, não morrer é um plano, né? Não morrer até você comprar o seu deck inteiro. Conseguimos ganhar, sim. Essa é a fita. Meio foda. Partiu, vamos lá. E aí, Clauber, tudo jóia, meu querido? Na paz, mano? Como você tá fazendo metagame pra amanhã? As preparem pra Mirrors. Então, André, eu vi que assim, eu vi a galera que fez resultado ontem, era só Gru e Sultai, mano. Era só Gru e Sultai. Era só Gru e Sultai. Eu até tava considerando jogar de Splash Azul, velho. Mas não tem uma lista da hora. Esse Splash Preto é o rolê, não vai ter Winnota, né? Mano, vamos fazer aqui. É, então, mas eu queria... É porque, tipo, o quarto eu joguei com uma lista com Splash Azul, mas eu acho que a lista não tá boa. Eu acho que essa lista de Dark Gru, que eu tô o resto da lista, sem ser a questão do Splash, tá bem legal, né? Então, eu acho que teria que adaptar. Porque essa lista que eu peguei na quarta, eu não gostei, não, viu? Eu tomei a lista com a Azul do Yoman lá, mas eu não achei da hora a lista. Angel, eu quero aqui, hein? Eu tenho uma vermelha, uma verde. Pegar outra verde, se fala. A gente tava querendo testar o Splash branco, pra quê, mano? Giant Killer? Maldoso, hein? Maldoso. Parece interessante. E aí, Nip? Parece interessante. Mas é, contra a Sultai, piora, né? E sei lá, tipo, se tem medida que você vai... Se tem alguma medida que você possa fazer pra atacar a Mirror, sabe? A impressão que eu tenho é que a Mirror é quem curvar direitinho ganha. Tipo, não tem muito, assim, muito papo de construção de deck, velho. Não sei, sabe? O quanto de coisa é que eu acho que você põe pra melhorar seu deck na Mirror, ele piora contra a Sultai, né? Então você tem que equilibrar as suas duas coisas, sabe? A impressão que eu tenho. Vamos resolver esse feridário agora, mano. Então, tipo... Eu vi galera usando o Grande Círculo, essas merda, assim... Tipo, isso aí eu acho que não... O que eu falei que eu usei na lista de quarto que eu não gostei, tipo, Gen Razer no main, sabe? Eu acho que essas coisas não... É, o G1 de Sultai que é a Mirror, eu acho que é mais esquema também. Nossa, meu cu que você fez isso, velho. Caralho, oponente. Hã? Caralho. Dar Hux Harbinger contra Sultai? Hã? Será que é a solução, mano? É, não toma as spots, mas continua tomando hype do mesmo jeito, né? Nossa, Mamuteira e Seas, velho. Hã? 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 Ah, bom era mesmo. Quais que é a Sultai? Hã? 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 Então Nip, eu acho que é o caminho Vou lá fazer o sagui Tentar crescer E comer isso aqui No bite, mano Tem que crescer no raposo Sei lá Nossa, eu tô em choque com isso aqui até agora, velho É normal fazer 6 em seguida e depois fazer 0? É, Marco? Sim Por que não seria? Ninguém tem winrate de 100%, meu anjo Magic é um jogo de azar, velho Qual que é a graça do Magic? É que se eu jogar contra o PV, existe uma chance Por mais que pequena de eu ganhar Agora se eu for jogar xadrez contra o Kasparov Eu não vou ganhar nunca É por isso que a galera joga Magic, velho Por isso que Magic é legal Porque todo mundo perde Qualquer partida você pode perder Então sim, é normal Faz aí a conta Mesmo que se o winrate for 95%, ainda tem 0,5 ao cubo de você fazer 0,3, tá ligado? Mesmo que você só perca uma a cada 20 partidas Uma a cada 8 mil vezes Você vai fazer 0,3, velho Não tem pra onde fugir, né? Tirar uma land aqui do deck Deixa aqui Tentar enrolar e ganhar no mil não é uma... Não é uma estratégia, mano Tipo assim, eu posso enrolar o mamutão e esse 8-8 aí Tentar fazer a raposa crescer o suficiente pra eu atacar E achar Zenith? Alguma porra assim, velho Gosto de atacar Tachishan Ahem Agora pelo menos eu começo a ganhar umas vidas aqui com os Bounder Farfinder, tá? Quase Zenith aí Bom dia, Straublin Dash Core é lindo demais, ou se é A gente dá uma vigilância aqui na... Ah, posso dar vigilância na raposa, mano Pra continuar crescendo ela 7-0 de Dmyr Flash, da hora Da hora Aí sim, hein Eu já deixei passar uns 2 Slitter Width Desde que Core voltou Ah, ultimato, mano Tá não Galera tá vivendo o sonho com força, mano Que isso Nossa, chocante Que isso, Irmandade Tchau 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 Tchau, começando a dar sono aqui Ô Oi Tchau 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 E aí O que? Ok É que dia FicE Core? Eu acho que até dia 25 ou 26, Felipe Não tenho certeza Se você botar aí no Google MTG Arena Weekly Annoucements você consegue ver, só ver o último artigo que a Wizard soltou você vai em dailymtg.com olha os anúncios semanais lá toda quarta-feira você vai parar do calendário mas assim, ou é até dia 25 ou é até dia 26, Felipe, eu não tenho certeza só qual mas é um desses dois dias aí então com 6 mana eu posso usar Zenith ah não, eu tenho 7 mana eu tenho 7 mana deixa eu fazer o Girafid aqui então com vigilância aí eu vou ganhar um caminhão de vida aqui no fim do turno e começar a crescer meus bichos caminhão 1, 2, 3, 4 mas eles vão começar a crescer posso chumpar aqui com isso vou tomar o 7-7 de toda forma acho que depois vai rolar mais draft free não, viu Otofusal eu não esperaria não sim certeza que a Watts é só desses draft free pra pedir desculpas pelo atraso de Jumpstart O que é isso? Então, Marco, dá pra jogar com mais coisa além de Cycling, né? Se Cycling fosse igual o Rakdos em Forgot, era outra história, mas eu acho que não é, sabe? Ah, perdemos, velho, eu sou um sonhador, aí quem sou eu pra te contar? Eu sou um sonhador, Adriana. Ah, acho que deu aqui, não vou passar essa partida não Não, acho que tem a Zenith aqui, eu consigo matar o 77 né Tipo, se eu tivesse respondido o mito de luna com essa Zenith no 77 e tal, talvez a gente até tinha um out aqui pra ganhar, mas... Ah, tem outro... Sai fora mano, vai rolar outro Kraken ali Outro Kraken, não tem saída Ah, 2x2, nossa os joguinhos tão demorando, velho Eu achei que a gente já tinha perdido aqui já, que essa é a terceira derrota Vamos lá Honey, honey Me deu uma vontade de fazer um mamutão do mel agora depois dessa O que que você trouxe? Eu vou deixar aqui que essa... Ah... Tá bom, linda Nossa, fez bastante Fez bastante, hein, bebê O que é isso, meu? Que é isso, meu? É. Tô. Ué, tô. Tô. Quero... Nossa, a Ema Hande é perfeita, velho A Ema Hande é perfeita A Ema Puta que pariu Aí galera, um memezinho pra vocês que estão aí no chat Tá aí Nossa, file profs do topo aqui Tá no fundo, sagui Mentor é o maior chave Beleza Ah, o Raiders, nossa O Raiders Foi tão ossada a última derrota que eu esqueci Ai não, eu não posso fazer isso aqui, que merda Puta que pariu tinha que ciclado, viu Que pariu tinha que ciclado, porque achando uma branca a gente já fazia a raposa Já Errei aqui Antes de fazer a lente ia que ciclado Tchau 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 Eu não quis anular minha raposa, que se eu neutralize, como assim, velho Tipo, ela tem aquele 6 mana que dá menos 2, menos 2 e tira os marcadores daquela minhocona Tipo, eu vou ciclar isso anyway, sim, então eu tomo uma menos de dano, sabe Olha, essa aqui é o seu guardo Tipo, eu vou ciclar isso Bate, 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 bate Na porta do céu Fazer meu vantassauro aqui Vantassauro, velho Vantassauro Vantassauro Blitz Da hora Vamos começar a festa aqui, se a gente desvirar o arco, também Mentora Não vamos desvirar com a mentora Tribal de remoção, hein Vantassauro Vantassauro Dois tipos de pessoas As que jogam de Grixis em qualquer formato E as que sabem que Grixis é uma bosta Vantassauro Vantassauro Já tem batido com o Bantassauro, né Vou tomar o side prophecy agora Porque eu tô enfrentando uma Não, nunca Nossa, esse 5x5 Vai ser meio chato, mano. E aí Deixa ele dar assim no topo, vai. Zenitone é sorte a nós, mano. Nem pensar muito com essa Zenith aqui. Que me dá de proibida, beleza. Você forçou... Não, eu não forço Cycling, Pedro. Eu acho que forçar Cycling é a pior coisa que você pode fazer nesse formato. Só quem não sabe jogar agora é Força Cycling, mano. Eu acho que você pode fazer esse formato. E todo mundo sabe que Cycling é o pá depois de tomar Zenitflare na cabeça um ano e meio no Construído, sabe? Então, assim, é bem contraproducente, na moral mesmo. Você ficar forçando Cycling. A chance de dar errado é muito maior que a chance de dar certo, eu acho. Provavelmente em toda mesa vai ter alguém forçando Cycling, saca? As vezes é o correto. Mas eu acho que se você entrar em toda a FTC pensando que eu vou montar Cycling desde o PQ1, altas chances de dar errado. Aí, ó, o relato do Marco. Mudar, deu uma dessa também. Também mandou um 0-3 ao vivão. Foda-se o Death Touch aqui, velho. Nossa, Death Touch e Life Link. Pau no meu cu. Onde isso aqui tirou o Life Link, mano? Ah, disso aqui. É, então, ó, Pedro. A gente aprende com o tempo mesmo, mano. Ah! Ó, teve um dia loucão que eu fiz o comando pra todos os corpos cíveis, velho. Ai, ai, ai. Não só pro 0-3. Um, dois, né? Eu escordo. Ah, você tem remoção, mano. Fala sério, velho. Tipo, vou matar essa Mamba aqui, hein. Evitar uma dor de cabeça depois, mano. Nossa, eu nem lembrava do comando, mano. Eu nem lembrava que eu tinha feito isso, velho. Foi um dia que eu tava de passadaço, mano. Meio da madruga, eu lembrei do comando Rudai. Falei, nossa, deixa eu começar a presepar daqui, mano. Comecei a digitar esses comandos aí, chapadão, sozinho. Eu nem lembrava, velho. Nem lembrava. Que da hora. Ah, vai pra puta que pariu, mano. É só assim que Grixis ganha o jogo, velho. É só assim, mano. Impressionante. Cadê o Felidar, mano? Cadê o Felidar, mano? Quando as lentes nevei, eu acho que 14. 1, 2, 3, 6, 9, 11, 3 no deck. 14 lentes, isso. Vai parar de atacar? É, ô louco, meu. É, ô louco, meu. Ah, eu vou pôr agora. Nossa, não seja por isso. Pronto. Exclamação Grixis, agora é um comando. Ô, que merda, mano. É, ô louco, meu. Como forte você acha o Blitz The Thunder removando o Cycling? Olha, ô Lucas, eu acho que pior que Fire Prophecy, talvez pior que Rock Slide, não sei. É mais uma carta de Zete, viu? Não sei se você quer usar no Cycling, Lucas. Aí vai depender da build específica do seu deck, sabe? Eu acho. Eu não acho que é uma prioridade, assim, tipo, tirando o Cycling, que te dá um, que te troca uma carta da mão, eu não acho que você precisa priorizar muito remoções no Cycling, sabe? Porque você vai tirar os bichos da frente com a Snare, né? Então, assim, eu não acho que você precisa priorizar o Blitz. Ô, rei de uma carjetinha aí, galera. Salve, salve. Boas-vindas, galera que chegou com a carga de jeitinho oficial. Meu nome é Luiz e o amigo Cheiros. Estamos jogando um draftão aqui de Corea Clássico. Boas-vindas, galera. Se acheguem. Ah, alcance. Tentando sobreviver aqui com o nosso deck de Vigilância, Cycling. Ah, eu tenho... Agora eu tenho o emote do Deu Nois também, né? Que eu ganhei uma sub ontem. Deu nois. Valeuzão. E aí, Léo? Classificou? Por tomorrow. Deu bom? Oh, grande Black tá aí. Salve, salve, meu querido. Na paz, mano. Oito cartas, a pessoa oponente tem doze. Peraí, como é que a gente ganha esse grupo? Felidar. Vou achar o Felidar e logo. Nossa, mano. Tá me dando um nervoso isso aqui, velho. É, se Felidar for a última carta, a gente perdeu. Ah, jogou de Jaspera, Léo. É isso aí. Da hora, mano. Massa. Ouvi falar que amanhã só vai ter Gru e Sultai nesse torneio. Se você não tá jogando de Sultai Ultimato ou de Jaspera, você tá banido. É isso que eu ouvi falar. Mas é da hora, Léo. Parabéns. Mano, como assim, velho? Como assim, mano? Você abre duas dessa Fênix? Nossa, irmão. Ah, você vai anular o meu Felidar? Não. Eu vou ter alcance. Seis cartas no deck. Eu tinha que ter batido aqui na real também, velho. Por que eu não bati com isso aqui? Mais três de dano. Tô mostrando, bro. Eu não importo tomar oito aqui na volta. Eu tinha que ter batido aqui com Girafidio também. Tem até Shark Typhoon na parada, velho. O bagulho tá muito louco. Então, meu deck agora é duas Lens. Raspir, uma Fire Prophecy, um Snare e um Ambush. Eu acho que não vai dar noise não, hein? Eu acho que vamos chorar aqui. O que essa pessoa tem de Grixis aqui? Nossa, tem tipo um pacote de Mutate inteiro, mano. No Splash, que é isso. Tem um Beconeer ainda. Não tem nada, tipo, o oponente-alvo compra oito cards. Não tem nada, tipo, oito. então assim se pá, pela hora que eu usei a zenith eu tinha que ter guardado ela pra mais pro fim do jogo, não tem ideia eu viro aqui duas no passe mas isso não adianta aposta nenhuma então eu teria que ter batido alguns erros que eu cometi o primeiro que eu teria que ter batido com o girafidio aquela zenith eu podia ter segurado também talvez isso aqui eu tinha que ter feito na vigilância também eu tinha que ter batido com o girafidio e aí Amém. 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 13, 14, 17, 21, 25. Ah, não. Tô maneiro. Lunar e PG4 ligado pelo follow. Boas lindas. Tá, meu deck é uma Fire Prophecy e duas lentes, né? Então vamos tentar ganhar o jogo na próxima rodada. Eu tô batendo aqui 5, 8, 11, 12, 13. Eu posso tirar dois blockers da frente no final do turno, mais dois no meu turno, mais um com a Tactician, mais um com a Fire Prophecy. Talvez a gente ganhe. Talvez a gente ganhe aqui, dependendo do que ela comprou. Eu consigo tirar todos os blockers. Eu vou comprar uma carta do Cycling. Se ela quiser bater com tudo, vai na fé. Não, né? Ela só tem que não morrer. Eu vou botar um bicho a mais do Token aqui também, né? Vira você. Vira você. Vira você. Bom, eu só tenho uma Land no deck. Eu declaro o ataque antes do bloco. Viro você. Viro você. E deu nóis. Vimos o deck inteiro, mas deu nóis. Ah, garoto! Essa é a graça do Magic. Essas partidas que fazem a gente jogar Magic. Essas partidas que fazem valer a pena. Partiu, gente. De volta o MTG. Não tem exagero. Você não quer usar 5 de uma carta quando ela é ruim, mas tipo... Pensa, se o seu deck for... Se tivesse um deck com 8 Marmota, 14 land e 18 cartas de Cycling... Esse deck é bom, sabe? Esse deck é bom. Enfrentar o Bosh. Interessante. Ahn... Vou começar com essa branca aqui. Orzove o Bosh. Interessante. Aqui eu acho que eu faço naturalista, né? Porque mesmo fazendo a Tapland, a gente pode voltar com um drop de 3 aqui depois. Tá no terceiro pique do P1 e a luz caiu e tá caindo ainda. Daqui a pouco eu vou ver que o Mariano se parou na minha pile. Altas emoções, né? Eu não sei que isso acontece. Altas emoções, mano. Fazer Farc Finder. E... Fazer essa land aqui. Não quero ciclar agora nada, não. Depois eu peguei diamante no Limited e tenho levado muito pra bug. Acho que preciso melhorar meu jogo. Vai o tradicional, Okanidai. Que não é ranqueada. Vai brincar no tradicional, que você passa um pouco menos mal. Tem uma pessoa pra mim que deve ser seu Nemesis. Ah, é, por quê, mano? Ruina os Ultimato e Exila Bicho 4. Nossa, foda. Foda. Não, aquele game que eu tomei o Exila Bicho 4 Poder no Felidar foi pra cagar na roupa, velho. Nossa, aquilo lá foi o pico do desmoralizamento do dia, velho. Ponto mais baixo do sábado de longe. Hoje tá rendendo a GMC, mano. Nossa, sete horas já. Tamo online há sete horas, velho. Merda. Tá da hora, mano. Vamos lá, Felidar. Que suave. Vai lá. Agora a gente tem Taper. A gente tem o Saguisão com a Cratera pra blocar aqui. Vambora. Golgaro e Sacrifice? Que legal, mano. Parece interessante. Esse deck eu ainda não vi. Eu acho que o Dancer aí, meu anjo. Ah. Porque eu acho que é uma cilada, velho. Se eu fizer... Se eu blocar com o Felidar e com o Sagui, eu acho que eu vou tomar uma Divine Arrow aqui. Mítico Golgari? Qual? O Chevilho, Odri? Caçadorzão, ó. Botfactor, que lá é quente, mano. Acho que eu nunca joguei com ele, mas... Botfactor, que lá é quente. Semana chんas. Um abril. TIP Ative. TIP Ative. TIP Ative. Entre Ative. TIP Ative. TIP Ative. TIP Ative. TIP Ative. Ah, o fim de artes Ah, bota fé, bota fé Não lembrava dele não Bota fé, aquilo é bem da hora mesmo Eu acho que eu nunca usei aquilo lá também No limitado O que eu faço aqui, gente? Quero ter duas aqui pra atipar meu bagulho Vou fazer a mentora aqui, não parece ruim não, hein? Dá vigilância pro... Dá vigilância pro Saguir A gente tá bem na fita, velho Já tá pro 3 aqui no side Eu já tenho esse ataque de graça aqui também Pro Saguir, na verdade Se ela blocar, eu ciclo Vantasauro suave Nem blocou, né? A gente tá com 3 no passe Já vou começar a crescer tudo Essa felidária é palhaçada demais Pô, GMC, obrigado, meu querido Eu preciso pegar meu celular lá pra olhar Pra atualizar aqui Mas valeuzão, mano Obrigado pela força Já dou atualizado na tela Valeuzaço Valeuzaço Ajuda demais Chamou o boss, tá? Quanto eu tô batendo aqui? 5, 6 9 É que se você tiver compendo o Celestia Tipo, você não pode usar a mentora no deck, sabe? Tem restrições, né? Não sei se você quer exatamente Bom, todo meu mana basicamente vai pra isso aqui agora, né? Não sei se você quer que você tenha compendo o Celestia Talvez eu queria ter botado o Lurker aqui na Farfinder O boss, beleza Ah, eu devia já ter ativado já, mano A 2 de dano a mais, né? Tô moscando o Brown Escorpião Escorpião Acabou, mano E aí, Zark? Como você tá assumidão? Na paz, velho? 5... Ó Vamo lá 4, 7, 9 Mais 3, 12, 13 Batendo aqui Então eu teria que gastar 3, 5 9 mana Eu só tenho 7 Então não dá ainda Então esperar mais um turno Posso fazer aqui Pô, Zark, que da hora, mano É nóis, velho Não, só passo Aí eu vou ativar no passe Aí no meu turn eu ganho Eu ciclo e bato Aí vai ter Letal É isso É isso Beleza, eu tomei 6 Tá dando 4 agora Outra Firefinder, tá Acabou Ok, aí eu viro Eu consigo tapar 3 aqui Então eu tiro 4 blockers da frente Eu sei que eu perco o Felidar agora Fura a nuvem Beleza, se tapou Posso dar Zenith numa dessas também, né? Tô alçando também Deixa ele dar brabo Quem precisa de Zenith Flare, gente? O Nid's Zenith Flare 4x2, vamos lá Ah, eu consigo olhar no meu e-mail, na verdade, ô GMC Eu tinha esquecido dessa Eu não preciso do meu celular pra olhar o extrato Nossa, sim, brigadão, mano Valeuzaço Deixa eu atualizar aqui Placa tá quase, então, no jeito Valeuzaço, mano Diamante 1, da hora Qual carta que dá estabilidade a todas as criaturas Poderem ver a outra criatura? Felidar ou Gregory Pior que eu nem lembro o nome dele Acho que é Frondland Felidar É isso aí A gente joga Eu tenho um Cycling Então, assim, achando a terceira land Aqui, a gente acha Quarta e a quinta Acho que tá suave Fala, Doutor Zo Boa tarde, valeu pelo review de Corea Deu bom até 1400 geminhas de gatos da Wizard Da hora, doutor Aí sim Aí sim, mano Feliz em ajudar Que massa Nem vou ciclar agora, então Quad, blá 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 Nossa, faz tempo que eu não enfrento um Orzov Ontem foi vários Delícia, hein Vou matar já Acho que não, né Vamos fazer mana aqui Desenvolver Pô, doutor Bom, bom trem com a patroa aí, meu querido Valeu por colar Valeu, mano Bom, se você gastar uma trica aí Matando meu 1-3 Vai na fé É chato pra caceta isso aqui, velho Quatro mana fazer um token É bem chato, mano Muito chato, mesmo Tá, acho que a gente mata isso agora Pra não tomar esse token aí Poxa, Zane Bom descanso, meu querido Bom descanso Valeu por colar, mano Como é que dê tudo certo amanhã E valeu por colar Valeu por colar Tá Tá Ó, eu vou fazer Com isso aqui, galera Porque eu vou ter que lutar Com o Firefinder com isso aqui Né, eu vou ter que gastar Meu dar o sangue aqui Squad é muito bom, velho É nem questão de filtrar o deck, não Porque, tipo Você tá botando o bicho 1-1 no seu deck, né Mas 2-1, mano Paga 2-1, paga 2, faz um token É muito bom Mesmo considerando o custo que isso tem pra você e tal É muito bom, mano É assim, esse negócio de filtrar deck é linda, viu? Pô, Brio Junior Porque não existe bem filtrar deck Se você tá tirando outras cópias dele do deck, sabe? Aí a gente volta com o 3-6 E segura legal esse chão aqui Pode ser aquele papo lá de que 7 land filtra deck É a maior lenda do Magic, né? É tão... é tão irrisório o impacto do bagulho, né? Isso quando a galera não dá scry Bota um terreno no fundo Aí depois vai lá e estoura uma fete Ah, eu vou estourar pra filtrar aqui Tirar um terreno no deck Aí você tá basicamente botando o terreno que você tirou de volta, né? Então, assim Galera adora estourar fete Tipo, com esse papo de filtrar o deck Mas, tipo Não tá filtrando bosta nenhuma, né? Sabe? Só quero dizer Girafidio Vigilância, né? Cadê o Felidar, galera? Cadê o Felidar? Ah, se tem outra Eu já tô a 6 de vida, velho É, Odri, mas que diferença faz se o deck ser mais fino ou não, meu anjo? Tipo Qual a diferença? Uma partida 500 de vida, aí sim, Lance É, Lance, sabe? Quando você vem aqui, ó Engrenagem Conceder Ninguém tá te obrigando a jogar, sabe? Tipo, você podia tá fazendo outra coisa melhor do seu sábado Mas você tá aí jogando uma partida que não tem como ganhar, saca? Porque você não quer dar o braço a torcer e perder o bagulho, velho Então, tipo Eu não acho que vale a pena, velho Eu não sei porque a galera faz isso, mano Ah, é a pessoa oponente que tá concedendo e não É, tipo Qual que é o valor, sabe? De você continuar num jogo que Tipo assim O stand gold da vitória vale tanto assim, velho Eu não jogo com esse deck por isso, mano Ó, a primeira vez que eu joguei de Esper Control Que eu emblemei Tefere Que a win condition no deck era você lupar o Tefere A pessoa não concedeu Eu nunca mais joguei com esse tipo de deck Prison, velho Nunca mais, mano Nunca mais A vida é curta demais pra ficar Pra ficar jogando com deck sem win condition, mano Deck de prison, velho Eu não tenho tempo pra isso, não, mano Tenho um filho de 3 anos pra criar Tenho coisa pra fazer, velho Conteúdo pra criar Vou ficar jogando essas partidas aí sem condições Sem condições, mano É, você tá vendo a live Você não tá fazendo nada Você não quer jogar as partidas, velho Mas, tipo Sabe Quando que é esse o caso? Perdemos? É, o Tefere of Dominare, assim Esse deck aí na época O win condition no deck Era você dar menos 3 No próprio Tefere Pra ele voltar pro seu deck Saca? Você fica lupando o Tefere Depois você já emblemou já Mas, mano Aí até o dia que eu fui jogar Que o oponente não concedeu Que o oponente comprou o deck inteiro E não concedeu, velho Nunca mais Me meti a jogar com esse deck aí Com esse tipo de deck Mais o que fazer da vida Famoso sem tempo, irmão Bom, perdemos Exclamação 4-3 É, o game crashou Bom demais E aí, merecido ou nem? Bom, gente Então aqui tá o nosso Nosso híbrido Nosso híbrido Cycling Vigilância Deck bacaninha, galera Até que eu gostei De jogar com esse deck aqui Bem gostosinho Então assim A gente tinha o nosso Pacote Vigilância Com Fenidar Bonder E essa parada aí A Mentora Aí juntas Vários bichos de Vigi Ao mesmo tempo A gente tinha o pacote De Cycling Com uma Tactician E com Zenith E aí Com esse mix aí Duas raposinhas Uma socorrista A gente fez esse Bem embolado Bacanudo aqui Deck bem divertido Conseguimos ganhar Umas partidas épicas Mas Nem tudo são flores, né? Então Terminamos aí No 4x3 O que até que tá bem legal Considerando que eu peguei Tipo 40 gemas no draft Mais 3 packs Cada pack Dá 20 gemas Ou seja Saiu tudo de graça Então é isso aí Você que tá vendo Na Twitch Não saia daí Você que tá vendo No YouTube Muito obrigado Por ter assistido Mais uma vez Valeu My Picard Por dar esse apoio E Se puder deixar Aquele joinha Um comentário Uma inscrição Ajuda a gente Confere também No Twitch E no Twitter E o link De apoiadores Aí na descrição Do vídeo Valeu E até a próxima E até a próxima Tchau